Música 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 Baby Baby Lama Baby Baby Lama Baby Baby Lama Baby Baby Lama Trashy Yeah Baby Baby Lama Groovy Ela não tá só comigo Tá com todos os niggas da minha clima Baby, baby, ela é uma groovy Nem adianta discutir por causa dessa chick, não Baby, baby, ela é uma groovy Ela não tá só comigo Tá com todos os niggas da minha clima Baby, baby, ela é uma groovy Nem adianta discutir por causa dessa shit, não É o que disse sou casado Ela tá nem aí Ela tá nem aí Ela é ho, não ligas nem Que até o preto não bate bem Quanto foi, bem menos cem Até foi fraco, não fode bem Tu fodes bem, fodes bem Mais que cem, bem mais que cem Ela tirou-se do nada Falou que tava apaixonado Que tudo suega dobrado Tinha rodado com a malta Fala muito atrapalhada Que ela fala com a cunhada Colabora, esquece a história Se não repito, é outra história Se eu repito, outra história Baby, baby, ela é uma groovy Ela não tá só comigo Tá com todos os niggas da minha clima Baby, baby, ela é uma groovy Nem adianta discutir por causa dessa chick, não Baby, baby, ela é uma groovy Ela não tá só comigo Tá com todos os niggas da minha clima Baby, baby, ela é uma groovy Nem adianta discutir por causa dessa shit, não Eu lhe disse sou casado, ela ta nem ai Eu lhe disse sou casado, ela ta nem ai Eu lhe disse sou casado, ela ta nem ai Eu lhe disse sou casado, ela gosta da gui de Me adigo no teu body, no dia em que faz anos Se me jogou toda, que muda S.O.S.E Hoje tua S vai pedir, S.O.S.E Quem te mandou? Quem te mandou se meter com S.O.S.E WTF? Quem te mandou? Se meter com S.O.S.E S.O.S.E BABY BABY Ela é uma groovy, ela não ta só comigo Ta com todos os niggas da minha clica BABY BABY Ela é uma groovy, nem adianta discutir com causa dessa chica BABY BABY Ela é uma groovy, ela não ta só comigo Ta com todos os niggas da minha clica BABY BABY Ela é uma groovy, nem adianta discutir com causa dessa chica Eu lhe disse sou casado, ela ta nem ai Eu lhe disse sou casado, ela ta nem ai Uauê mamá